Nós temos uma ótima notícia para dar a todos os membros da família BRB, todas as empresas que formam o nosso conglomerado. O BRB acaba de assinar com o Flamengo uma parceria para a constituição de um banco digital. Essa parceria tem uma característica de que nós teremos exclusividade para a exploração de todos os produtos de conta corrente digital, de conta de pagamento, cartões de crédito, débito e pré-pagamento, produtos de seguridade e de investimento. A partir de agora, o BRB e o Flamengo trabalham juntos para valorizar esse novo banco e explorar todos os negócios bancários nos canais digitais e nos canais físicos. Esse é um desafio enorme para todos nós e coloca o BRB em outro patamar. Desde o início da nossa gestão, nós nos comprometemos com criar um banco cada vez mais competitivo, cada vez mais ágil, cada vez mais moderno e digital. Esse passo de hoje definitivamente insere o BRB no mundo digital. Nós temos a oportunidade e a condição em nossas mãos de nos tornar o maior banco digital do país. E eu tenho convicção de que com o trabalho, com a dedicação, com a união de todas as nossas forças, de todo o nosso time, junto com o time de maior torcida do mundo, nos dará total condição para superar os desafios e conquistar mais esse novo espaço. É um novo BRB nascendo a cada dia e a gente reconhece a participação de cada um de vocês nessa construção. Sejam muito bem-vindos os torcedores do Flamengo, que vão fazer parte dessa nossa família e que certamente vão fazer com que cresçamos juntos. A decisão final de implantação da parceria depende agora do Conselho Deliberativo do Flamengo e em toda a governança do nosso banco. Isso já foi aprovado. Saudações a todos.